Não tente bater de frente, 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 frente Não tente bater de frente, 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 frente Não tente bater de frente, 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 frente Não tente bater de 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 frente Não tem de 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 bater de frente Frente, 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 não tente bater de frente 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 Não tentei 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 bater de frente Não tem de 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 bater de frente Não tente 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 bater de frente Não tem de 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 bater de frente Não tente 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 bater de frente Print, 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 print Não tente bater de frente Print, 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 print Não tente bater de frente Print, 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 print Não tente bater de frente Print, 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 print Não tente bater de frente Print, 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 print Não tente bater de frente Não tem de bater de frente Não tem de bater de frente Não tem de bater de frente Prente, 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 prente Não tente bater de frente Não tente bater de frente Não tente bater de frente Não tem de 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 bater de frente Prende, 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 prende Eu tento te bater de frente Prende, prende, prende Prende, prende Não tento te bater de frente Prende, prende, prende Não tento te bater de frente Prende, prende, prende Prende, prende Não tem de bater de frente Não tem de bater de frente Não tem de bater de frente Não tente 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 bater de frente